Considerado esses pontos, é possível desde logo refutar o argumento da defesa que se destina a, de certa forma, encapsular a reunião de 18 de setembro de 2023 nessa linha em argumento que não houve distribuição de material de propaganda, pedido de votos ou comparação entre candidaturas. Também enfatizo que os diplomatas estrangeiros, pessoas sem direito de sufragio no Brasil, sequer em tese poderiam ser influenciadas a votar no candidato à reeleição. Conto pelo argumento, esta Corte, por seu óculos de áudio, já reconheceu a conotação eleitoral do evento realizado no Palácio da Alvorada, em 18 de setembro de 2022, ao condenar o hora primeiro investigado por propaganda irregular anterior ao registro. Ainda que não tivesse havido esse prévio pronunciamento, nítido que a causa de pedido não envolve a alegação de que houve pedido de votos dirigidos ou outra forma específica de propaganda. O caráter eleitoreiro é apontado com base na alegada conexão entre o teor da fala do primeiro investigado e sua estratégia de campanha e reeleição. No que diz respeito ao segundo ponto, é incontroverso que a reunião foi transmitida por emissora pública e pelas redes públicas do próprio investigado, alcançando o público amplo. Além disso, outros fatores, como os motivos para que a plateia fosse composta por embaixadores e embaixadoras, que merecem análise cuidadosa. Assim, o fato não ter havido ato-típico de propaganda eleitoral ou de outro discurso não ser proferido para uma plateia presencial de eleitoras e eleitores, não abala a causa de pedir deduzida nesta age, sob qualquer ângulo. O encapsulamento proposto como estratégia de defesa também sugere que o evento de 18 de 7 de 2022 seja analisado de forma pontual e isolada, sobretudo em relação ao discurso do primeiro investigado. Ocorre que não há como dissociar os fatos e o contexto em que ocorreram. Além disso, toda comunicação é pragmática, pois se destina a influenciar ideias e comportamentos e esse aspecto merecerá devida análise. Note-se, inclusive, que a defesa, reiteradamente, atribui ao discurso uma finalidade pragmática. Defender melhorias no sistema de votação de forma construtiva é questão fática, relevante, avaliar se os investigados têm razão ou, se, ao contrário, acerta o autor ao imputar a fala a conotação de grave desordem informacional. Para tanto, não é necessário fazer uma impulsiva incursão à mente do falante. A dimensão pragmática do discurso exige que seja feita uma análise contextualizada em busca das implicações culturais e sociais dos atos de fala. Afinal, a captação do sentido implícito do ato de fala é algo a alimentar a comunicação humana e que sobrepõe a forma natural para que a imensa maioria das pessoas ao apego literal à palavra dita. É assim que otimizamos os resultados de comunicação em todos os campos da nossa vida. O derlindo do julgamento que agora se inicia exige, assim, aprofundar as camadas discursivas do ato de fala praticada pelo primeiro investigado em 18 de setembro de 2022 em busca dos sentidos que foram comunicados em um contexto específico. Essa é a base fática sobre o qual deve recair a análise da gravidade qualitativa, reprovabilidade da conduta e quantitativa, repercussão sobre a exonomia, a normalidade e a legitimidade das eleições de 2022. Uau!